Não me lembro. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Já vi saboé, já vi saboé. Ah, mas acho que vão fazer um filme disso, não vão? Oh, Paulo. Já fizeram, já está mandando a segunda temporada agora. Oh, um filme mesmo? Sim, um filme. Tem a primeira temporada, um filme, e começou a seguir agora a segunda temporada. Eu já disse para sete meses. Já disseste? E quando disseste a cena do preto, eu disse, isso é no filme. E tu disseste, ah, isso é no filme. Não, não, o ano... Ok, então. Ele é na anime. Ele é na anime. Ah, live-action, é o que estás a perguntar? Não, não... Não, o que? Animo, o momento... Vê lá se percebes. O momento da anime, na anime, quando ele luta contra o Black, na anime, no desenho animado... É a anime também. O filme é um anime. É animado. Eita, man! Eu tenho que sentar a falar, filme real! Filme real! O anime é action, o Paulo acabou de perguntar, man! Oh, meu Deus! Eu acho que ele está aqui. O que está acontecendo? Porquê? 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 É isso que eu estou a perguntar? O real não é real, é o quê? É anime, caralho! Sim, é boneco! É boneco! Sim, sim! Ah, fuck you, então, caralho! Depois eu pensei que era tipo real, tipo... E você está a confundir o pessoal, não sou eu? Que caralho! Tu disseste real, caralho! Tu disseste live-action... Eu disse! O que é que tu disseste? Não disseste sim, caralho! Qualquer merda de real! É o que eu pensei que eu cheguei! Já saiu! E tu sim, vai sair a dojo! Ok! Não sabia! Diz-me o que é que andas a fumar, por favor! Não inventes, caralho! Tu é que falaste de live-action, ou que caralho? Tu não falaste de live-action? Eu perguntei-te se estavas a falar de live-action! Se tu estavas a falar de live-action! Eu virei para ti e falei assim... No filme? Tu disseste... Não, não é o filme! Live-action! Não, não é o filme! WTF? Espera aí! A gente está a baralhar... Já estamos a trocar aqui as... Olha ele! Olha ele em grupo! Não, não, não! Não, não, não! Sei bem o que é que eu estou a falar! Eu sei bem o que é que eu estou a falar! Na anime... Pronto, agora live-action que vocês já estão a falar de live-action, né? Dos bonecos! Live-action! Não! Live-action é quando é que a pessoa hoje! Sempre bonecos não são live-action! Pronto! Eita! Pronto! Então chegamos ao ponto que eu queria! Live-action não são bonecos! São pessoas! E tu disseste que havia uma... Sim! Pode até gostar de ver o que estou a falar! Pronto! Ah! Que queira! Não, culpa! Estou a fazer a coisa toda, man! For fuck's sake, man! Então! Vamos ver! Depois eu perguntei! Depois disseste! Ah! Mas já o live-action de... Eu não disse live-action! Ninguém disse live-action! É a única vez que eu estou a falar que estou a falar! Eu ouvi, caralho! Grava essa conversa! Grava essa conversa, caralho! Grava tu, meu! Tu és confuso, velho! Peraí! Eu vou meter... Grava-me essa merda! E isso da para...